Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não vou trair a Terra Negra, déspodas! Sou um egípcio como você, Medjai. Pelo bem do Egito, por favor, temos que fugir. A CIDADE NO BRASIL Quem te enviou? Apolodoro? Eu jamais teria traído o Egito. Você serve Apolodoro? Sou parte da divina manipulação dos fios que ele faz. Uma serpente no gramado alto de Sirenaica. Fomos expostos. Eu não sei como ou por quem, mas foi assim que o centurião me achou. Ele tem uma lista de espiões. Nem todos resistem à tortura tão bem quanto você. Encontre o romano. Veja o que ele sabe. Ele patrulha as torres na fronteira. Pelo Egito? Por um Egito livre! Apoque, Rian. E um Egito livre! O que é isso? 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 O que é isso?